Carlos Lopes, a pegada é forte Não me faça pena O dia que não te vejo Fico triste, aborrecido Entro no quarto chorando Dando suspiro, doindo Vem cá, moreninha, vem cá Vem cá, não me faça pena Vem cá, moreninha, vem cá Vem cá, não me faça pena O teu sorriso morena Não me sai mais da lembrança Seus olhos são verdes claros Ai, ai, ai Da cor da minha esperança Ai, ai Vem cá, moreninha, vem cá Vem cá, não me faça pena Vem cá, moreninha, vem cá Vem cá, não me faça pena Vou vender o meu rancinho Também minha plantação Por causa da moreninha Ai, ai Só me faz judiação Ai, ai Vem cá, moreninha, vem cá Vem cá, moreninha, vem cá Vem cá, moreninha, vem cá Vem cá, não me faça pena